Vou ajudar vocês, casais, a entender as diferenças de valores e preços no mercado musical para casamento. São vários os fatores que influenciam nessa precificação. Primeiro, há o valor artístico de cada músico e ele precisa cobrar com equivalência, seja pela sua relevância no mercado, pela sua importância, pelo seu talento, pelo seu posicionamento de mercado. Ou seja, é simplesmente aquele valor convertido em preço que essa empresa musical estipulou como ideal. Segundo, para executar a sua apresentação, show ou performance, o artista precisa somar os custos, que são diversos, como cachês de equipe, logística, estruturas necessárias e vários outros custos associados. Resumindo, gente, um músico, artista ou banda é uma empresa como qualquer outra, que precisa assumir despesas, responsabilidades, que tem conceitos, verdades em sua organização, que segue protocolos como qualquer outra empresa ativa. E para que essa empresa funcione, há um estudo minucioso nessa precificação, para que essa empresa tenha continuidade. Então, casais, essa visão de barato ou caro vai depender de inúmeros fatores. É assim tanto com os serviços quanto para os produtos. Tudo vai depender do que é ideal para o dia do seu casamento e o que você projetou para esse dia. E para isso, você precisa pensar no artista, músico ou banda que vai atender essa demanda com equivalência. Afinal, esse momento é o único na vida de vocês, não é? Gostou da dica? Consegui te ajudar? Então, compartilha esse vídeo com alguém que possa ser ajudado por esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo de dicas para casais. Um abraço e até a próxima!